A palavra demônio na Bíblia quer dizer daimon, espírito. Satanás é um adjetivo, não é o espírito. Daimon, traduzido para o brasileiro demônio, quer dizer espírito. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Então, você tem um daimon, um espírito, que pode ser bom e pode ser também mal. Se ele for bom, do grego é el daimon, satisfação, alegria e prazer. Se tiver num estado mal, ele chama-se daimon kakós, o espírito mal. Então, quantas vezes você fez algo mal e você disse, como que eu pude fazer isso? Não era você, era o seu daimon, era o teu espírito que estava mal. Alguém te perturbou, pisou no teu calo e você rodou a baiana. Foi o daimon. E esse daimon se manifesta em estado avançado, se manifesta. Ah, e algumas pessoas com seu daimon avançado entram em surto psicótico. E não conseguem lembrar das coisas que ela fez. Então, como é que se entende isso? Você buscando o conceito histórico dos judeus. Para um judeu, para um judeu, um endemoniado é quem tinha uma enfermidade. Alguém que estava com uma doença avançada por causa do teu espírito mal. Oriundo de uma idolatria. Então, muitas coisas que aconteciam em Israel, ou a pessoa estava influenciada por um ídolo, ou a pessoa estava em desobediência à lei de Moisés. Jesus, por exemplo, foi chamado de demônio. Olha aí. Não, não, não. Antes de te mostrar que Jesus foi chamado de demônio, olha só o que está dentro do homem, o daimon. Marcos 7, 21 ao 23. Por quê? Do Exu. Então, você nota que não é uma criatura mulambenta que possui a pessoa para ela fazer alguma coisa errada. Porque a igreja é assim. O cara bebeu. Zé Pilintra. A mulher adulterou. Bomba gira. O cara bebeu demais. Exu Miranda. Eles vão dando nome. Mas isso são ídolos. Que não tem na Bíblia. Então, olha. Porque de dentro do coração dos homens vem de fora ou está dentro dos homens? Numa possessão? Ou ele carrega isso dentro dele? Carrega isso. Chama-se o daimon. Diz que é de dentro do coração dos homens é que procede os maus designos. Prostituição. É bomba gira ou está dentro do coração dos homens? Agora estou entendendo. Meu amado, mais claro do que isso só eu batendo em você até você mear. A prostituição. Os furtos. Ah, os homicídios. Porque os lindos dizem para mim assim. Se não tem diabo, se não tem demônio. Primeiro que demônio tem. Diabo também tem. Não tem como criatura. O diabo é a carne do homem. Quem faz mal é ele. Diz que os homicídios não estão no inferno. nem numa criatura das trevas. Os homicídios estão aonde? Não, 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 não. Não, 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 não. Os homicídios estão aonde? Dentro do coração do homem, meu amado.